Todo mundo curte comemorar o seu aniversário. A Cicred Centro-Leste também. Promoção aniversário premiado Cicred Centro-Leste 35 anos. Quanto mais usar os produtos da sua cooperativa, mais chances tem de ganhar. São diversos prêmios instantâneos, mais o sorteio de um carro e duas motos zero quilômetro. Promoção válida para associados da Cicred Centro-Leste. Consulte regulamento na sua unidade de atendimento e participe. Certificado de autorização 06-0025-2016. Cicred. Gente que coopera, cresce. A unidade de atendimento do Cicred de Sentinela do Sul entregou na manhã desta sexta-feira agasalhos para a Secretaria de Assistência Social do município. Os agasalhos foram arrecadados através da ação do Dia C do Cooperativismo. Além dos agasalhos, foram destinados óleos de cozinha para uso do CRAS Tempo de Viver. Legenda Adriana Zanotto